Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Gabigol, 10 chances para fazer um gol, sai com uma marra ferrada, ele é ídolo, vai sempre ser ídolo, duas libertadores, mas não pode ficar com essa perna que ele tem, primeiro, quando ele treinar, perder peso, porque ele está muito acima do peso, quem está acima do peso, sou eu que trabalho de segunda a sábado, ganho merreca todo mês, ele ganha milhões para fazer isso que ele faz dentro de campo, eu agora vou gastar dinheiro na balada, ele vai curtir o meio de graça, Pode postar isso aí, Coréia, por favor, você é pro Flamengo, mas dá demais ele, valeu, Coréia, por favor, para essa pergunta aí, manda ele perder um pouquinho de bunda, está com muita bunda, pouco futebol, sério, é sério mesmo, por favor, rapaziada.